A vida é feita de momentos bons e ruins, assim é para você e assim é para todos. Uns dias sorrimos mais, outros menos, mas o que realmente conta é a forma como superamos esses momentos. Então, nesta virada de ano, época de festa e reflexão, faça por esquecer e perdoar quem feriu você. Porque tente não se focar no que deu errado, onde você falhou, mas sim no futuro, na retomada, no recomeço. Ano novo é também começar uma vida nova. Se no ano velho não resultou, tente de novo, mas de forma diferente. O importante é superar e não desistir e recomeçar, pois sempre estamos em tempo de recomeçar. Aproveite esta época para fazer a esperança renascer no seu coração. E com paz, confiança e determinação, abraça o ano novo com garra e sem medo da luta. No final, a recompensa será sua. Feliz ano novo. Que este seja o seu melhor ano de sempre. Que seja um renascimento, um recomeço de tudo que é positivo. Boas festas.